Fala galera, olha aí, tô com aqui um saldão de estoque pra você que tá querendo comprar um produto mais barato, vem comigo Fala galera, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, Rafael aqui da Contudo Casa, da Contudo TV E eu tô com vocês aqui pra fazer esse vídeo porque eu quero te mostrar uma coisa Nós estamos com um saldo de estoque de produtos que os clientes compraram pelo Mercado Livre Utilizaram ali, tem algum defeitinho ou outro, né? E que vocês podem estar comprando com um preço super mais acessível Pra você que é técnico, você que sabe instalar e quer um produto mais barato pra poder colocar na sua instalação Você pode estar comprando conosco aqui junto do Mercado Livre, ok? Eu vou deixar o link na descrição dos produtos que estão disponíveis para compra, tá? Estão todos testados, todos arrumados ali Alguns tem barulho, outros tem alguma outra deficiência Vão estar descritas na descrição de cada anúncio E você vai estar podendo comprar o produto pra poder fazer a sua instalação, ok? Qualquer dúvida tem o WhatsApp meu aqui de baixo, o link Eu vou deixar os links aqui pra você comprar pelo Mercado Shops Que vai pro Mercado Livre com desconto especial, ok? E você vai estar podendo comprar e vai estar sendo entregue no seu endereço Beleza? Esse é o Saldão de Estoque com desconto de produtos usados, porém funcionais Da Contudo Casa Aguardo vocês Te espero lá Tchau 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 Tchau